Para que cada um cuide do outro, porque a gente comece um movimento mesmo pelo fim do preconceito. Então esse WhatsApp é uma forma de possibilidade de se fazer uma denúncia anônima. A Polícia Civil vai investigar, sim, crimes cometidos, todas as formas de denúncia. E é importante que se diga que nós já estamos, sim, dentro dos grandes estádios de futebol, através dos nossos postos, da Polícia Civil, à disposição também durante as partidas de futebol. E a gente quer ampliar isso, então, para o interior do Estado. Se calar diante desses fatos criminosos é contribuir para que isso continue ocorrendo. Não deixe isso passar. Denuncie. A Polícia Civil está aqui para ajudar a combater isso junto com você. A gente sabe que o futebol é a paixão do povo gaúcho, do povo brasileiro. E é uma importante iniciativa e que, sem dúvida alguma, os vários entidades envolvidas para trazer conscientização à população e acabar com o preconceito no meio do futebol. O Finan aste vegetação no meio do futebol. Legenda Adriana Zanotto